Olá pessoal, muito bem-vindo a vídeo aula grátis todos os dias do curso Trader Profissional completo. Você vai aprender segredos sobre bolsa de valores, forex e mercado futuro, segredos e estratégias iméditas, assim como filosofia do trade. Para você receber todos os dias as vídeo aulas, vem aqui no nosso site traderprofissional.com.br, grátis, e você clica aqui em curso de teste grátis. Você pode se cadastrar pelo Facebook ou pelo e-mail, se cadastrando no formulário aqui. Boa aula, até mais. Bom pessoal, a gente vai estar provando aqui mais uma operação feia, inclusive, não foi uma operação bonita, mas vale para estar não apenas comprovando o método, não apenas comprovando o serviço de assessoria operacional que é a certa operações, e também o profissionalismo e competência do nosso serviço que nós prestamos para vocês, certo? Então aqui no nosso e-mail, na parte enviados, foi buscado aqui o GBP-CHF, e nós temos aqui a oportunidade enviada no dia 18, então é enviado para o aluno que assina a assessoria operacional Forex, a oportunidade, ponto de entrada, ponto de limitação de prejuízo, e o aluno após fazer o curso trader profissional completo, ele por e-mail pode receber as oportunidades, 24 horas monitorado, então tem, eu indico de madrugada, durante a tarde, quando eu acho as oportunidades, aqui foi a proteção de lucro mandado na quarta-feira, não, não, sim, o GBP-CHF está aqui, então, houve a evolução do preço, nós indicamos um ponto de proteção de lucro, onde, se o preço voltar, tende a voltar e dar stop, então compensa zerar a operação nesses pontos, são pontos estatisticamente comprovados que esses eventos contra a direção do nosso trade acontece, e aqui, outro ponto de proteção de lucro, indicado na quinta-feira passada, não está aqui, então, houve a evolução do preço, veja que, muitas escolas e muitos professores, o que eles fazem? pegam um gráfico já feito, com o lucro, com a operação já feita, e mostram que o método dele acertou, um certo ponto, e acertou a lucratividade, só que nós comprovamos, documentalmente, que antes foi avisado que poderia acontecer um movimento ascendente, e poderia dar um lucro grande, ou um bom lucro, ou uma oportunidade, e depois nós comprovamos por documentos, é que, por e-mail, com fotos que foi indicada a saída operacional, ou seja, se você segue o meu sistema, você tem uma chance muito grande, não posso garantir nada, mas uma chance muito grande de ganhar dinheiro, porque eu tenho certeza que o meu método funciona no longo prazo. agora, eu não sei por que não está aparecendo aqui, aqui, o lucro, de 159 pips, certo? então, foi mandado a saída operacional nesse ponto, e atualmente, o gráfico aqui do GBP-CHF, a gente tem aí, existe a possibilidade de continuar a evolução do preço, mas aconteceu uma divergência muito grande, divergências são pontos do nosso método que indicam a saída operacional, então, o nosso método identifica pontos de início de tendência de alto, de continuação de tendência de alto, e a saída operacional exatamente no topo, ou seja, no final da tendência, então, na última operação do GBP-CHF, nós entramos aqui e saímos exatamente aqui, houve uma correção forte que voltou quase todo o movimento, nós escapamos da correção forte, houve nova entrada operacional aqui, que indicou a continuação da tendência, entramos e, novamente, a tendência se desenvolveu e conseguimos mais um lucro, certo? então, o nosso método se baseia nisso, identifica tendências, entra na tendência enquanto ela se encontra forte, quando existe alta probabilidade de correção, nós saímos fora com o lucro, porque, nessa alta probabilidade de correção, estatisticamente, o mercado tende, aí, não só contra a direção do seu trade, mas pode reverter a tendência, é uma correção, então, você tem que aguardar para ver se a correção vai acabar a sua força corretiva contra a tendência atual, para você continuar entrando na tendência de novo, então, o seu método, se você vai criar um método ou não, ele tem que ter essa característica, de você entrar na operação, quando a tendência está forte, quando tem probabilidade de correção, o seu método tem que identificar e você sai, e se a correção, e se a correção, eu estou aqui, para quem não sabe, eu estou no Chile, então, eu gravo minhas videoaulas aqui, em um ambiente um pouco externo, daí aparece o som de carro, aí, como vocês estão vendo, então, quando tem a correção forte, você tem que identificá-la, saí-la, e verificar se ela vai continuar com a força contra a tendência, enquanto não acaba essa força contra a tendência, você não pode entrar na tendência de novo, então, o seu método tem que possuir isso, certo? E está indicando fraqueza da tendência aqui, então, eu resolvi sair da operação, e quem me seguiu na assessoria operacional Forex por e-mail, saiu e teve o lucro, foi um lucro de 159 pips, uma operação feia, não foi uma operação bonita, mas foi um lucro, e tem aqui toda a filosofia passada nessa videoaula, através dessa operação, que você pode assimilar para desenvolver o seu método. Então, pessoal, as pessoas, elas fazem cursos de trader, aprendem e vão para o mercado sozinhos operar, elas acabam perdendo dinheiro, mesmo tendo um método comprovado, porque é difícil operar no mercado, são muitos detalhes e muito poder emocional que você precisa ter para executar as operações e ser disciplinado. Outras pessoas, elas contratam coach, só que você não pode contratar um coach para ficar com você, um assessor, todo o tempo, porque isso custa muito caro. Então, eu desenvolvi a assessoria operacional Forex por e-mail, que é isso que você viu. Por e-mail, eu envio as oportunidades para você, você segue os sinais, onde isso aqui é sério. Eu não ganho corretagem com isso, muitas pessoas que vendem sinal ganham corretagem, então eles ficam mandando um monte de sinal aí, só para ganhar corretagem. Às vezes você vai ficar uma semana sem operar comigo, porque não tem oportunidade, eu não vou enviar, eu só envio quando tem chance de dar lucro. Então, comigo você ganha dinheiro, porque eu não tenho interesse em ganhar corretagem e nada disso. Certo? Então, uma operação feia, mas como o pessoal quer lucro, então eu sempre vou estar fazendo mais, focado mais em fazer vídeos com lucro. Bom, pessoal, então a gente vai estar falando sobre a filosofia do trade, algo muito importante e interessante, que é sobre a questão que muita gente pergunta sobre operar no mercado financeiro. E outras questões que outras pessoas têm certos certificados, certas comprovações, que supostamente ele seria um gênio do mercado financeiro por causa disso, mas vocês vão ver que eu vou desmascarar isso de uma maneira comprobatória. Então, é preciso ser um gênio para operar e vencer no mercado financeiro? Absolutamente não é necessário você ser um gênio, embora Warren Buffett e George Soros sejam gênios dos investimentos. Você não necessita se tornar um gênio, por exemplo, no caso, uma lâmpada que foi construída pelo gênio, que foi o criador e inventor da lâmpada, pode ser facilmente reinventada e melhorada. Então, a primeira lâmpada, ela nem chega aos pés da lâmpada atual que nós temos, das lâmpadas atuais e vários outros tipos de produtos de lâmpadas que nós temos no mundo afora, são muito mais avançadas do que a lâmpada inicial. Mas o cara que inventou essas novas lâmpadas, eles não são gênios, muitos deles não são gênios como o inventor da lâmpada. Então, se já foi inventada uma coisa, você pode melhorá-la ou reproduzí-la. Então, se você compra o meu curso, por exemplo, já tem uma estratégia comprovada que já funciona. Então, você não precisa se tornar um gênio para criar essa estratégia. Eu não vou dizer que eu sou um gênio, não, mas vou dizer que eu sou bom. E demorei 4, 5 anos para criar uma estratégia. E a melhor estratégia, que é a Ultimate Eagle Signals, eu demorei também cerca de... Foi 8 anos que eu demorei para chegar no nível de eficácia que eu tenho hoje. Então, hoje eu me considero um bom trader mesmo. Hoje eu me considero bom. Ao mesmo tempo, foram 8 anos. Então, é muito mais fácil você investir em um treinamento com alguém que já sabe, com alguém que já tem uma estratégia, e que no curso dele contenha ferramentas científicas, teorias científicas e também metodologias de criação de estratégia, como o meu curso tem. E você cria a sua própria estratégia e até pode criar algo melhor do que eu já criei. Ou usar a minha própria estratégia. Então, não é necessário você ser um gênio, porque muitos investidores vencedores que seguiram as filosofias de George Soros e Warren Buffett, eles absolutamente conseguiram ter sucesso como os mega investidores, e não são gênios como eles. Então, o caminho mais fácil é consultar quem já sabe. Não estou sugerindo que você compre o meu curso, mas que invistem em um treinamento que a estratégia seja comprovada e o cara que está treinando você, ele sabe, certo? Eu garanto que realmente eu sei sobre o mercado financeiro e as estratégias que eu passo pelo meu curso valem a pena. Então, o investimento que a pessoa faz vale a pena. Mas não precisa comprar o meu curso. Você estuda um consultor, um mestre para você investir. Agora, sobre qualificações e certificados, que Soros foi reprovado. Então, George Soros, o grande mega investidor, gênio dos investimentos, ele estava em uma empresa, ele era CEO de uma empresa também de valores imobiliários, se eu me lembro bem, é Salomon Brothers, em 1991, que é o nome da empresa. Ele era CEO dessa empresa e daí, o que aconteceu? Ele tinha que passar em vários testes e ele não tinha tempo para estudar para esses testes, mas tempo para investir e em vencer no mercado, em operações no mercado. Então, várias qualificações que analistas de mercado têm, certificados que analistas de mercado do Brasil e do mundo inteiro têm, não significam nada, necessariamente. Significam algo, mas não tanto. Isso não significa que o cara é bom porque ele tem esses certificados. Porque George Soros mesmo, ele foi reprovado em um monte de certificados desses. Warren Buffett também foi reprovado várias vezes nesses certificados. E os caras são gênios dos investimentos. Os próprios analistas de mercado que passaram de primeira nesses certificados e qualificações, esses caras não são melhores do que George Soros e Warren Buffett. Eu não tenho faculdade, porque não deu tempo para eu terminar minha faculdade, eu gostaria de estar lá com os estudantes, eu gosto muito do ambiente universitário. Só que eu não tenho tempo, cara. Eu estou trabalhando direto, estudando o mercado financeiro e investindo nisso para ser bom nisso. Isso suga o seu tempo. Certo? Então, eu não tenho qualificação e certificados, mas eu tenho competência comprovada documentalmente de que eu consigo ganhar dinheiro no mercado. Os mega investidores também têm isso. Certo? Então, o recado aqui é o seguinte. Primeiro que você não precisa ser um gênio, você só precisa de uma estratégia para você absolutamente reproduzir essa estratégia. Então, o meu curso já tem essa estratégia e que é comprovada. E eu comprovo várias evidências de que a minha estratégia funciona, de que eu sou competente em executar ela e os meus serviços valem a pena investir. Então, investir em alguém como eu vale a pena para você reproduzir essa estratégia genial e vencedor. E os analistas de mercado e outras pessoas do mercado financeiro que vão apresentar qualificações e certificados não significa absolutamente nada. Certo? Ganhar dinheiro no mercado e também executar as operações, absolutamente ganhar nessas operações, é algo que definitivamente não requer esses certificados e qualificações. A prova disso, e vocês podem pesquisar e estudar, leiam lá no livro Os Segredos de George Soros e Warren Buffett e façam pesquisa no Google. George Soros não passou em vários certificados, ele não tem vários certificados e o cara é um gênio. Então, quem mostra certificados e qualificações diplomáticas sobre o mercado financeiro, não dê tanta credibilidade assim. Ok? Obrigado pessoal e até mais.